Música Fala galera, aqui é o Abut do vídeo e hoje eu estou trazendo pela primeira vez no canal Depois de muito pedido Among Us, velho Todo mundo está pedindo esse jogo, esse jogo está bombando demais E seguinte, resolvi baixar, resolvi comprar o joguinho e jogar aqui com vocês Nesse joguinho aqui, você pode ser da tripulação ou você pode ser o impostor Se você é da tripulação, o teu objetivo é fazer as tarefas da nave, completar as tarefas ou descobrir quem é o impostor Se você é o impostor, o teu objetivo é fingir, cara Você tem que fingir muito, fingir que você é da tripulação e sair eliminando todo mundo, cara E esse jogo aqui é muito legal, não é à toa, velho, que ele é um dos jogos mais jogados atualmente Muito vicente mesmo E como é a minha primeira vez jogando, cara, eu estou, mano, não sei nada, velho Olhei aqui como jogar, vi alguns vídeos e acho que eu estou um pouquinho craque Vamos ver aqui em online, porque eu já vou começar online e vamos ver o que vai dar essa partida Não se esqueça de deixar o like e se inscrever no canal se você ainda não é inscrito Bora dar um play e bora jogar Ah, beleza, eu tenho que colocar aqui o meu nome Ah, buti, fechou Bora encontrar uma partida Vamos entrar nessa daqui Beleza, coloquei aqui pra entrar numa partida Vamos lá, velho 4 pessoas online Daqui 10 segundos vai começar a partida Eu estou rápido pra caramba aqui, não sei o que está acontecendo, mas eu estou muito rápido Vamos ver se alguém está falando uma coisa, vou dar um oizinho aqui pra galera Olá, alguém aqui vai ser o impostor Tomara que seja eu, cara Vamos jogar só no impostor mesmo Seis pessoas aqui na partida Vamos ver quem eu vou ser Caraca, eu sou o impostor, eu não sei jogar Velho, eu não sei jogar como impostor Aqui que eu vou me dar uma olhada aqui Vou sabotar ali do lado Não, vamos descer ali embaixo E sabotar lá É aqui, será? Motor inferior Aqui Sabo... Que que é isso, cara? Caraca, velho Eu fico escondido? Ah, beleza Eu fico escondido Mas não dá em nada ficar escondido, velho Calma aí Vamos dar uma olhadinha no mapa Dá pra eu eliminar esse carinha aqui, né? Eliminei um, velho Eliminei um O que eu faço aqui? Vamos sair eliminando todo mundo Ih, rapaz Mas... Eu tenho que fazer mais uma kill? Tem ninguém? Tá, beleza Ah, mano Alguém tá querendo saber quem que é o impostor Velho Nossa, os caras vão votar que eu sou impostor, mano Ih, rapaz Perdi Votaram que eu sou impostor Você acredita? Nossa, mano Descobriram Que jogueiro confuso, velho Bora entrar aqui Beleza Já vai começar a partida Tô pegando o jeitinho do jogo Esse joguinho é legal demais, velho Não se esqueça de deixar o like no vídeo Deixa o like desse aqui embaixo Deixa o like E se inscreva no canal se você ainda não é inscrito Nós chegamos a 200 mil inscritos, cara Chegamos ontem a 200 mil inscritos Muito obrigado mesmo De coração Muito obrigado mesmo, Cláudia B Valeu demais pelos 200 mil inscritos, cara Lembrando que é a primeira vez que eu tô jogando Among Us Tem youtuber aí que já joga faz um tempinho Só que, velho Esse joguinho aqui não é fácil não, cara Joguinho complicado Olha, dá pra mudar O traje Colocar um chapéu, maneirão Vai começar a partida Será que eu vou ser impostor novamente? Sou tripulante Começando já, olha No mapa Vamos aqui nas armas Olha, agora eu não tô rápido Por que aquela hora eu tava rápido? É aqui, né Vamos usar Vamos fazer o download Do arquivo, maneirão Caraca, 9 horas, 41 minutos Que internet rápida, cara Não fala quantos meca que eu tô baixando, né Beleza, consegui Vamos olhar aqui o próximo lugar Tá, é pra cá Então a gente vem pra cá Aqui Usou Só pra segurar, né Deu? Sabotei, beleza Vamos olhar aqui Agora Não, tem que ir pra lá Tem que voltar Beleza Caraca, velho Tô confundindo todos esses botãozinhos aqui Pô, mas Mas tudo da hora, cara Toda hora eles querem saber quem que é o impostor, velho Acertamos Ah, mas já acabou a partida, cara Ninguém foi ejetado o empate Mas que que é isso, cara Continua essa partida aqui Pelo amor de Deus Vamos descer ali E vamos sabotar aqui Só tomar cuidado pra não levar uma facada, né Beleza Vamos fazer o upload Beleza Completou Aqui tem alguma coisa pra fazer Não Que 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 é isso, velho Ah, tem que ligar Beleza Caraca, velho Nerdo pra caramba Nerdo pra caramba E daqui pra lá, mano Ah, mas de novo, cara Mas de novo Vamos votar quem que é o impostor, velho É toda hora, cara Toda hora que os caras querem votar quem que é o impostor É o Pedro Bora lá Vamos ver quem que votou Em quem Não era o impostor Ha Ué, que ninguém sabe que eu é o impostor, velho Deixa eu ver aqui Vamos Na navegação ali Rapidão Fazer as tarefas aqui, né Tomara que ninguém me elimine Aqui, beleza Tem uns fios aqui, cara Ih, o cara vai me executar, mano Não me executa, cara Não me executa, cara Não me executa, cara Então não é o Pedro, não, hein Rapaz Como que faz pra... Ah, não Tem que achar um corpo pra reportar Beleza Não é o Pedro Porque o Pedro não tentou me matar E eu tava sozinho Então não é o Pedro Esse daqui dá folha chata, hein Beleza Eu tenho que achar um corpo, cara Eu tenho que achar um corpo Antes que o assassino me ache Aqui, beleza Usa Mas caraca, esse daqui é o mais difícil, velho Me mataram Era o Pedro? Caraca, velho O cara é bom, mano Era o Pedro Ele não me matou aquela hora Boa demais Você jogou bem demais Vamos pra mais uma partida Enquanto isso Eu vou mudar minha aparência maneirona aqui Vou colocar um vermelhão Vou colocar uma calça maneirona aqui E vamos colocar esse chapelão Esse chapelão maneirão Esse aqui Esse aqui Beleza Será que eu serei o impostor? Eu sou o impostor Caraca, velho Eu sou o impostor dessa bagaça, cara Eu tenho que sabotar, né, velho Ah, mas já, cara Mas eu não fiz nada, cara Mas já, cara Tá, votei no preto Pra tentar enganar Tomara que ninguém vote em mim A votação vai acabar Ninguém votou em mim Não era o impostor Porque quem é o impostor É o bom aqui, velho Vamos lá Vamos lá Vamos lá Eu preciso sabotar as coisas aqui, velho Vamos sabotar Tirei o oxigênio, hein Vai borrer todo mundo, cara Quero eliminar alguém aqui, velho Queria eliminar alguém aqui, cara Quero eliminar alguém Não acho ninguém nesse joguinho aqui Eliminei E aqui, velho O que faz esse negócio aqui? Ih, vamos falar que eu Vamos falar que eu Caraca, velho Ferrou muito Mano, é o rosa Os caras tão votando que é o rosa, velho Vamos votar no rosa, cara Vamos votar todo mundo no rosa, cara Vai ser o rosa aqui, ó E é eu que sou o impostor, cara Eu sou um bom impostor A partida tá ficando legal agora, hein Esse joguinho aqui O povo fica o tempo todo Chamando, reportando Querendo fazer votação Isso deixa o jogo chato É Votaram errado Cara, eu tenho que eliminar todo mundo, hein Se lascar Vamos lá, vamos lá, vamos lá Eu quero sabotar, hein, mano O que eu faço aqui? Tira o wi-fi aqui desse negócio aqui, mano O que é isso daqui? Vamos lá Tá, aqui não dá pra fazer nada Beleza Eu tenho que achar alguém sozinho, velho O cara não deve saber que é eu Porque eu tô bem de boinha Tem tempo a partida? Nem tem tempo, né, velho Os caras vão tentar ir descobrindo mesmo Eu tenho que tentar eliminar alguém aqui na partida, velho Queria eliminar o cara aqui, hein Cadê ele? Pô, mas tá difícil eliminar alguém aqui, velho Eliminei um, hein Os caras vão achar o corpo Eu tenho que eliminar o outro logo Consegui vencer, velho Eliminei todo mundo? Não, daí falta um Como que é? Eu acho que quando fica um, eu consigo vencer Caraca, velho Consegui vencer, velho Agora tô achando esse joguinho maneirão, hein Vamos lá, velho É legal ser impostor É mais legal que ser da tripulação É muito massa Eu sou de novo, cara Vai dar muito bom isso aqui Tirei o oxigênio, hein Tô sabotando tudo aqui, velho Tô sabotando tudo aqui, hein Tá todo mundo junto aqui, velho Tá todo mundo junto aqui Os caras vão achar que é eu, velho Vamos matar todo mundo, velho Tô eliminando todo mundo, mano Os caras não podem votar em mim Cadê, 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 cadê Tô eliminando todo mundo, velho Tô eliminando todo mundo, velho Sei não, hein Ah, os caras vão votar em mim, mano Eu fui igual louco Eu fui igual louco, mano Os caras vão votar em mim, cara Eu fui igual louco Se eles não votar Eu dei muita sorte, mano Ah, votaram em mim E fui eliminado Mas foi muito engraçado, velho Conseguiram aceitar Acertar Que legal, mano Cara, que interessante Galera, é o seguinte, velho Esse joguinho é legal demais Tô viciando Tá, eles ficam toda hora chamando E querendo saber Quem que é o impostor, cara Abre essa votação o tempo todo E se irrita demais Mas eu vou ficando por aqui No próximo vídeo Eu vou tá craque demais Nesse jogo E com certeza, mano Vou tá jogando bem demais Muito obrigado por assistirem Me siga nas redes sociais Se inscreva no canal Valeu E tchau Transcrição e Legendas por Quintena Coelho